Na fila do banco para receber o Bolsa Família, mas antes tem que fazer o recadastramento obrigatório. As equipes responsáveis para receber as informações dos contemplados com o programa social estão intensificando os trabalhos. Tudo para que ninguém fique sem o benefício social. As fãs beneficiárias do programa Bolsa Família que estão há mais de dois anos sem atualizar o cadastro. O governo federal pratica essa ação todos os anos com o intuito de averiguar se essas famílias ainda atendem ao perfil para estar recebendo o benefício. Até agora quase 8 mil pessoas já fizeram o recadastramento apenas em Teresina. E é importante que os beneficiados do programa do governo federal que é o Bolsa Família fiquem atentos quanto aos locais e também os documentos necessários para fazer o recadastramento. Elas devem procurar a gestão do município, precisamente Cras, munidos de documentos pessoais, do referente familiar, além de documentos do dependente da família. É um prazo determinado, até dia 16 de janeiro.